Música Cartas para BH A pesquisadora foi além Extrapolando o mote, Clarice Fonseca Apresenta em seu trabalho Além da intimidade entre familiares Através das cartas Que por si já nos relatam e desvendam Usos e costumes antigos Outras grafias de décadas passadas A primeira carta É de 1910 Essa carta trata De uma compra e venda É um negócio E esse negócio Ele foi acertado entre dois fazendeiros Da região de Lagoa Santa e Jabuticatubas A beleza dessa carta É pela descrição É um apresentando O vendedor Apresentando para o futuro comprador As belezas da fazenda Então eles falam de rios caudalosos De verdes campos Era um cuidado com a linguagem Mesmo na linguagem comercial Era um cuidado com a linguagem Que a gente não vê mais Aqui a gente pode ver a evolução da caligrafia Que é uma caligrafia bordada E as cartas Elas começam Das crianças Começam na idade escolar E vão acompanhando A mãe guardada Essas cartas Então você vê a evolução da letra A evolução da caligrafia Dessas crianças Também as brigas As dificuldades Isso tudo se reflete na carta Porque a caligrafia muda As cartas de amor As cartas de pêsame De condolências De felicitações A convivência social Se dava muito também Por meio da correspondência Não tinha telefone A dificuldade era muito grande Para as pessoas se comunicarem Então a carta Era um único meio O correio Praticamente não existia No início da cidade Por volta de 1910 Não havia correio E se por ventura Aparecesse algum portador E esse portador Era o correio Ele saia levando cartas Normalmente para as fazendas vizinhas Isso era muito comum Então no caso Do acervo da minha família Havia um funcionário Da fazenda Responsável Pelo trânsito Belo Horizonte Jabuticatubas Ele vinha a cavalo Para Belo Horizonte Para entregar a correspondência E levar a correspondência Então vocês imaginam Era um dia de viagem Hoje Jabuticatubas Na região metropolitana É de facílimo acesso Há um contraponto Bastante objetivo Com a atualidade A informática Ela nos apresenta Um diploma de datilografia E exemplares de livros Com mil modelos De desenhos de letras Cadernos de receitas E até um telegrama Representante único Da economia de palavras Lembrando o WhatsApp Com a supressão De frases inteiras Não ficou só nisso Há também as fotografias De época Formais Hoje popularizadas E de fácil operação O selfie Tudo isso Plenamente integrado Pela informática Um simples toque de dedos É um diálogo Com o mais profundo Sentimento romântico E uma saudável nostalgia O povo com suas cartas É o historiador Um garoto De uma quinta série Da quinta série Se formando Escreve muito triste Para a avó Contando que naquele ano A turma da quinta série Não teria festa de formatura Porque todo o dinheiro Que seria reservado Para a festa deles Seria doado Para a campanha da aviação Para a febre E eles não teriam Como ter A tão sonhada festa De formatura deles E a única coisa Que eles teriam Era esse retrato O retrato da turma De 1942 Eu vi muitas cartas Onde a pessoa Perguntava Se já tinha achado O endereço Principalmente uma costureira Que morava na rua Curitiba Não tinha achado ainda Mas assim Não, mãe, eu vou lá Porque fulano me disse Que ela mora na tal casa E achava a costureira Sem saber o número Perguntava E encontrava Então foi uma cidade Que se desenvolveu lentamente As pessoas eram mais próximas O vizinho conhecia o vizinho Era uma coisa bem mais Bem mais tranquila Uma coisa que a gente não tem hoje Então a cidade se desenvolveu Bem devagarzinho Hoje está essa loucura Bom, muito obrigada Espero que vocês tenham Aproveitado Boa noite 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 Obrigado.